A gente vai tentar pegar a skin do Neio o mais barato possível, tá? Lembrando que presentes, você pode escolher qual presente você quer. Eu vou deixar o Bruno já no esquema. Aqui tem algumas recompensas, né? E let's go. Let's go. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra dar sorte. Não, calma. Não posso queimar a música agora, né? Vamos começar com a primeira aqui. Lembrando, pra acessar é só você ir em loja e virar da sorte. Vamos começar com a primeira valendo 10 diamantes. Tá? Embleminha. Pá. Mais 25. Tá? Aí vocês vão fazendo a conta. Foi 35, tá? Vocês vão fazendo a conta. Ok, ó. Já posso resgatar um. Beleza. Mais 40 diamantes. Ok. Mais 60 diamantes. Tá? Mais 80 diamantes. É. Vou começar a soltar a música pra começar a vir, né? Pra começar a vir a sorte. Vamos usar o desejo aqui. Um desejo. Ué, não consigo usar o desejo. Sem diamantes. Mais um desejo. Não tem como mais. Tem mais um aqui. Tá um pouco alta a música. Pra dar sorte. Pra dar sorte. Pra dar sorte. Quanto já foi? 295. 295. 205. Um. Vamos lá. 395 diamantes. Tá bom? Tá bom. Tá bom, God. God. GG. Vamos lá, hein, rapazada. Brunão, skin Ney. O Ney Jr, meu parceiro. Mano, essa daqui eu vou... Ó, essa aqui eu vou tentar ganhar. Eu vou mandar esse clip aqui lá pro Twitter. E aí eu vou ainda marcar o menino Ney. Falou, Ney, a gente vai fazer um bárbaro com a sua skin. E vocês vão tudo lá, hein? Porque mudou o emblema pra mim jogar com velocidade de ataque. Aquele emblema lá só dá ataque físico. Como eu vou buildar mais velocidade de ataque agora, vou fazer uma diferente, né? Aquele emblema lá é bom? É bom. Só que aquele emblema lá é um emblema que eu uso mais pra fazer explosivo. Esse daqui é pra fazer mais DPS, tá? Só que também funciona DPS naquele. Mas eu gosto mais desse. O Bruno é mais quente com esse, tá? Então vamos lá. Nova skinzinha. Solve? E aí, Vinícius? Solve, mano. Tá suave? Como você tá solvido? Tem colector da Benedetta? Não, não tem colector da Benedetta, cara. Eu peguei a colector da Leslie agora. Peguei a colector da Leslie agora. Essa aqui eu vou começar de Scarlet ainda. Vou pegar aqui uma Leslie no X1. É. O que, Leslie? Tá, beleza. Não, não é não, viu? Tá, mas a Leslie aí só fica invisível, né? Tá, ok. Tá, ela flechou. Vou descascar a turra, hein? Tamo junto. E aí, Dorquitos? Tá, meu irmão? De buenas? Que isso aí, ó. Finalmente, hein? Finalmente, finalmente, rapaziada. Ah, eu perdi um dos Minions lá, né? Acho que eu perdi até dois Minions. Ah, aquela no Zoni U, senão eu ia perder dois. Ah, não pegou minha bola. Nossa, eu ia pegar essa bola nela, rapaz. Eu ia matar. Tá, eu vou tentar arraçar a torre logo. Aí, eu já arraço uma barreira toda, né? Na verdade, eu posso até levar a torre, cara. Brunão é uma loucura, né? Insanidade. Tá, só acho que ela ficou invisível, hein? Eu acho que ela ficou invisível, rapazada. Muito obrigado, rapazada. Tamo junto, tamo junto. Cara, se ela não fica invisível lá, a gente mata a tropa. Mata a suave. Tá, aí o Scarlet feito, fazer uma botinha de defesa. Rogerzão bruto lá, né? Tem um Júlio também bem bruto. Júlio na jungle, cara. Se o cara desenrolar de Júlio, dá até medo. Mas a gente tá com um combo legal. A gente tá com um combo legal. Lembrando, rapazada, o Brunin tá traduzido até essa skin. Além de estar traduzido, ele... Ele fala do Maracanã também. Não sei se vocês ouviram, mas ele acaba falando do Maracanã também. E lembrando que o Brunin consegue jogar até três bolas, tá? O Brunin consegue jogar até três bolas. Verificado é o Selim na Twitch, como se fosse uma conta parceira, sabe? Uma conta parceira. Coisa que eu não era, né? Que viagem louca! Tá, podia gastar a minha inspirar. Podia. Nossa, ali era só bater, hein? Quase levei a torre. Salve, salve! E aí, ô... Como que é o seu nome, cara? O seu nome é Degand? Degand, acho. Salve, mano. Tudo bem? Vamos nessa, vamos nessa, hein? Escargotinho feito, top farm. Vai continuar mantendo esse farm bom. Parece que eu tô com menos lag do que a outra nessa daqui. Vou ficar com a minha passiva estacada. Ah, a Lesley virou em mim, cara. Nossa, o pior é que a Lesley ficou free hit, né? Pô, a tartaruga foi dos caras ainda? Não é o Roger Jungle? Não, é o Roger de inspirar, cara. Agora que eu fui ver. Ah, agora que eu entendi que você falou o Roger de inspirar, né? E joga a G-San. Vamos ver, cara. Vai ter uma play no G-San no YouTube da hora, hein? Nossa, a gente amassou todo mundo na... Na jungle de G-San. A gente vai perder agora a torre lá, hein? Agora a torre é dos caras. Não dá pra brigar agora, né? Tem que esperar. O problema é que a Lesley baixa e fica invisível, né? Então eu não consigo acertar ela. É só se eu dar o carrinho bem próximo dela. Tá, o Kajid explodiu. Lesley tá lá embaixo. Ok, ok. Minha bola ficou pra trás. Só farm, rapaziada. Só farm. Quando o Bruno não entrar na briga, acabou o jogo. Quando ele entrar vai acabar. Fazer logo o confronto. Dá pra me levar até o Midge, cara. Tamo junto, obrigado. Boa noite. Tá nada, tá nada. Tá nada. Só que é o menino Ney, rapaziada. O menino Ney é diferente. O menino Ney tem as pernas biônica. Da Copa. Nossa, tá no meio. Beleza, rapaziada. Let's go, let's go. Deixa eu puxar o bote. Let's go. Olha, buildinha padrão, tá? Buildinha padrão. Uma build padrão que eu faço, né? Existe a build de 6.000? Existe, né? Só que às vezes é arriscado. Fazer a build de 6.000. Às vezes tem que colocar uma defesinha. Jogar o padrão ali. Como a Copa exige, né? Como a FIFA exige ali. Que é o padrão ali pra ser um campeão. Às vezes a Copa exige isso, né? Tá, vou sair daqui que os caras provavelmente já estão aqui, né? E agora já vamos fazer um rugidão. Posso fazer um imune pro Roger ou posso fazer um Ateninha ali. Simplesmente pros maguinhos, né? Coisa que eu vou fazer. Eu prefiro fazer um Ateninha. Imune não vai tankar a Lesley, então... Já sabe como vai funcionar. Dano real não tem como tankar nem de imune, tá? Eu sou imune abufado. Eu sou imune abufado? Cara... Ah, os caras estão tudo aqui embaixo. Tá, vamos só limpar. A tartaruga vai ser nossa, eu acho. Se o meu Jango não errar, né? Tá, cadê a Lesley? Ixi, perigou aqui, hein, rapaziada. Tá, cadê a Lesley? Sinta o poder. Ó o Ney da Copa, a batada. Ney da Copa tá como, fi? Quente, fi. Beleza, hein? Eu posso pegar aquele Red, será, hein? Eu acho que dá pra pegar aquele Red, hein? Humilde, humilde, vamos ver. É, humilde, humilde. Humilde, humilde. Vou pegar o Blue, será que ele dá o Blue? Bom, agora eu vou fazer um Atena, tá, rapaziada? Apesar que dá pra fazer um Radiante também. Acabou o jogo. É, o Júlio tem um dano explosivo. Só vou arrastar o Midge só e a gente vai pro GG já. Não, eu vou não. Vou não porque tem outra marca. Lesley Mooney? Protegiu. Humilde, humilde. Mano, que Dark God, mano. Salve, quase morre. Tô bem. Tá bem. Tá bem. Vixe, rapaziada. GG. Então tá aí, rapaziada. Gameplayzinha de Bruno tá sem lag. Sem lag é um outro rolê, né, mano? Sem lag é sem lag, rapaziada. Dá uma gameplay melhor porque, assim, você tem que controlar o dash e a bola do Bruno, velho. Mas vocês não entenderam, né, como funciona mais ou menos. Porque, mano, quando você joga um, se você dá o dash, a bola vem junto. Se você tá lag, você não consegue mais pegar a bola, você perde a passiva ou dá um. GG, cara. Mas quem não tem dano? Eu não sei, cara. Será que tem dano? Sai o Brunão aí, ó. Só tacar coco, ó. WP, WP. Nossa, eu tava batendo forte, hein, cara. Tava batendo forte aí. Tanta isquinha do Ney, tá, rapaziada? GG, cara. Tanta isquinha do Ney, tá, rapaziada? 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 Obrigado.